E ó meu caro amigo, a gente sabe que o Dócio prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu até agora. O Dócio é assim mesmo. Então vamos ver o que que é acontecendo. Acabei de lembrar. Dócio, não esqueci de você, tô ligado que tem pouco cabelo cara, mas vamos ter um blindado. Bora? Bora, dá, dá. É, tá pouco a telha, tá pouco a telha. Vai ser um desafio a mais pra você Ariel, mas vai, mas vamos. Vou suave. E promessa é tímida rapaz, tá aqui ó. Então tá aqui ó. E o Ariel tá aqui junto com a gente, viu? Não teve jeito, promessa é dívida, né Ariel? Tive que fazer, ó lá. Não, tá louco, hein? Ó lá. E aí, e aí Ariel? Ficou chileira, ficou chileira. Mas deu trabalho, deu trabalhinho. O meu trabalho foi nem blindar, velho, que eu tive que colocar cabelo. Faz implante agora. Então, Ariel, eu te convido aqui, trago você aqui em casa pra você fazer uma dessa comigo, mas tá show. Foi difícil, vai pro potefólio. Tá, mas tá show, tá show. Ariel, como que foi a gente, você começou aqui no CBLOL fazendo o blindado no Dudes. A partir daí, como que foi a repercussão? A galera curtiu, você começou a trazer mais gente dos games pra se interessar pelo cabelo, como que foi? Cara, abriu uma porta muito grande pra visibilidade de gamers pra mim. E logo após isso, eu vi que a galera gamer se interessou, abraçou o blindado e hoje é uma emoção muito grande estar aqui, né? Na final do campeonato, algo incrível. E, cara, ver você aí de blindado tá sendo sensacional. O Ariel, o que foi mais difícil? Fazer um blindado com tão pouco cabelo ou no tempo, que foi super rápido, que o Flamengo ganhou muito rápido esse jogo? Cara, foi realmente um desafio muito complicado, porque o tempo, o pouco cabelo, deu uma complicada, mas a gente conseguiu. Então tá certo. Mas agora é o seguinte, o Flamengo venceu essa, é um time que quem é de fora do esporte já sabe muito bem pela história toda do Flamengo. Com certeza. Vem como um grande favorito, você acha que o Flamengo vai levar essa série? Cara, eu tenho certeza que vai, porque o Flamengo é o bonde do Mengão sem freio, né? E é uma equipe muito forte, e eu tenho certeza que vai levar essa daí, velho. Olha, Ariel, muito obrigado, viu? A comunidade inteira, a gamer aqui te abraçou. Obrigado. Você cumpriu a missão, porque o desafio não era pra mim, o desafio era seu, você conseguiu. Fazer o quê? Em 20 minutos, um blindado desse? É que assim, fazer em 20 minutos. Não, é que assim, fazer em 20 minutos no meu cabelo é só, porque é metade do trabalho. Tem metade cabelo, mas teve que colocar mais pra preencher, não, monstro. Ariel, muito obrigado pela sua presença, cara. Eu que agradeço, feliz demais. Tamo junto então, Ariel, aí com...